A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro abriu o processo que pode levar à cassação do vereador Dr. Jairinho, preso por envolvimento na morte do menino Henri Borel. Hoje, a defesa de Monique Medeiros entregou à polícia uma carta em que ela conta uma nova versão sobre o assassinato do filho. Os advogados que representam Monique Medeiros fizeram mais uma petição para que ela seja ouvida novamente pela polícia. Eles também entregaram uma carta que a mãe de Henri escreveu na prisão na sexta-feira passada. No documento, Monique diz que estava sendo manipulada durante todo o relacionamento e que tentava se afastar e desvincular do namorado, Jairinho, mas teria sido diversas vezes ameaçada. Monique também pede para prestar um novo depoimento, pois teria sido orientada a mentir sobre a morte do filho. A professora relata ainda agressões contra Henri. Em janeiro, o menino teria contado à mãe que Jairinho deu uma banda, uma rasteira e uma moca, uma espécie de soco nele. Mesmo assim, Monique afirma que nunca acobertou maldade ou crueldade em relação a Henri. Ao todo, a carta tem 29 páginas, mas apenas nas três últimas, Monique Medeiros fala sobre a noite em que o filho foi assassinado. A professora diz que ela e Jairinho assistiram a uma série de TV e que entre 8 horas e meia-noite, Henri acordou três vezes. À uma e meia da manhã, ela teria ido para o quarto de hóspedes e o namorado lhe deu remédios para dormir. Depois foi acordada por Jairinho porque ele tinha encontrado o menino no chão e que ele estava respirando mal. Ela fala que o filho estava de barriga para cima, descoberto, com a boca aberta, olhando para o nada, com as mãos e os pés gelados. Jairinho teria alegado que a criança havia caído da cama. Monique diz que em nenhum momento, durante o caminho para o hospital, achou que estava carregando o filho morto nos braços. Estamos tentando a todo custo, com cinco petições, pedindo a nova oitiva de Monique para que ela possa ajudar a esclarecer isso. E simplesmente ela não está sendo ouvida. Ela não foi conivente com nenhuma agressão com o Henri, em momento algum. Em momento algum. E a leitura da carta deixa isso muito claro. Se a leitura de uma carta deixa isso claro, imagina um depoimento formal, livre, sem medo, sem coação, o que isso não pode esclarecer. A defesa do vereador doutor Jairinho contestou o conteúdo da carta, que classificou como uma peça de ficção. Os advogados de Leniel Borel, pai de Henri, também criticaram as declarações de Monique Medeiros. Ali de verdade não tem nada. Essa manipulação aí é agora, esse momento que ela está presa, tentando ter uma saída. Uma saída que não condiz com nenhum comportamento dela. Durante a tarde desta segunda-feira, o Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio decidiu por unanimidade abrir um processo de cassação contra doutor Jairinho.